E hoje, além do Dia Mundial do Teatro, é também dia do circo. E Thaís de Carvalho, nossa colega aqui do Diversidade, foi conhecer um pouco da vida das pessoas que fazem o circo que está em cartaz aqui em Campina Grande. O circo real que nos recebeu de portas e de picadeiro aberto. Veja aí como foi. Meu nome é José Devere Miguel da Silva. Meu nome é Aizilayne Sabine de Menezes. Meu nome é Lindinaldo da Silva. Renale Brandão. Cílio Bezerra do Nascimento Júnior. Eu sou do Pernambuco, Vitória de Santo Antão. Eu sou de Alagoa Grande, bem pertinho daqui. Sou de Pedra de Fogo, Paraíba. Eu nasci em Souza. Minha mãe é pernambucana, de Vitória de Santo Antão. Meu pai é cearense, de Lavras da Bunga Velha. Tem amazonense, tem maraense, tem paraibano, tem pernambucano, cearense, do Piauí, do Pará, tem gente de Pará, tem aqui, paraense. E aí, é agora, hein? Vai começar o espetáculo! Eu acho que foi por destino mesmo, que eu nunca pensei em ser palhaço. Porque eu sou um pouco tímido, assim, dá para ver, né? E, com cima, quando eu chego no picadelo, eu boto a maquiagem, acho que a gente é outra pessoa, não sei como é. Não tem explicação, não. Eu sempre tive, assim, vontade de um dia ir embora no circo. Só que quando o circo chegou na minha cidade, eu conheci o rapaz. Aí, eu acabei indo com ele, deixei tudo e acabei indo com ele. Aí, hoje, eu estou aqui. Me casei, tenho um filho de dois anos e hoje eu estou aqui, já faz oito anos. Minha irmã foi embora com um rapaz do circo, aí foi muito tempo. Aí, sempre ela vinha, trazia foto. Aí, eu fui se apaixonando, mesmo criança. Aí, eu morava, assim, no quintal de casa, aí pegava guarda-chuva, aí fazia, brincava de circo, pegava caixa de supermercado, e desenhava, assim, o nome do circo, aquele negócio todo, ficava brincando, ficava brincando. E eu sempre sonhei. Aí, eu passei minhas férias no circo, eu tinha uns 12 anos. Aí, minha mãe deixou, por causa da minha irmã, que eu morava com ela. Aí, comecei a morar, comecei a morar com ela e fiquei, até hoje. Eu trabalho aqui, entro um picadeiro, entro um desbalhado, entro como pátine. E só quando eu termino de fazer minha apresentação, aí eu vou para a minha vendagem. Porque, na hora do intervalo, eu vendo meus brinquedos, que é neon. Olha, vai, que abraça! Vindo! Chega, chega, chega! Tá, carvão, só tem mil, hein? Cobre logo! Cobre, que tá gravando aqui, ó! Já fiz Contoção, que é mais conhecido como Menina Borracha. Globo da Morte já fiz também. E outros e outras coisas. Vira, que é trapézio também. Renato e Brandão, ele da Vitória, que apresentam Tecidos Fáciles. Tecidos Fáciles. O que eu mais gosto? Ah, eu gosto mais de palhaço. Palhaço de viajar também é mais legal também. Você tá numa cidade aqui, tá aí outra cidade aqui. Quando você não gosta dessa cidade, tá, ainda bem que eu não vou morar aqui, eu vou embora mesmo. Já conheci muita gente, já fiz muita amizade. Me encanto no circo, as pessoas, quando aplaudem, a gente fica tão alegre que o sorriso vai até infinito. E agora, vamos a mais uma mágica. Antigamente era difícil a escola. Antigamente, pra criança assim, que era uma discriminação, igual pra gente de banda, pra televisão, pessoal de... Que virava muito policial. Aí depois, quando entrou Sarney, em 89, Sarney entrou, aí teve uma lei de Sarney, a lei federal. Crianças de circo e parque também podem estudar, é obrigatório. E a gente leva transferência pra escola e a gente se adapta também bem na escola, a gente gosta. Teve um tempo que tava uma situação muito ruim, tava uma situação muito ruim, ruim, eu pensei mesmo em parar. Passei um tempo na minha casa lá, da minha mãe, passei. Aí depois, não, vou tentar mais uma vez. Porque tem que tentar, né, porque às vezes ali não dá certo, mas pode ser que em outro lugar dê certo. Isso me deu força e hoje em dia eu tô bem, graças a Deus, pra eu ficar melhor. Aqui vai ser um mês, né, aqui vai ser 30 dias. Se for boa, não passa mais 30 dias. Daqui, daqui, não, tô com vontade de pagar uma pessoa. Vamos ver se não faz para a pessoa, fazer para a praia de uma pessoa semana, para a praia de uma pessoa, para a gente entrar lá. Se Deus quiser, nós vamos entrar na praia de uma pessoa. O povo gosta, né, o povo aplaude muito, gosta muito do circo, fica muito conhecido. É isso aí, onde chega, chega, faz amizade, o povo gosta muito da gente. O circo, para as outras pessoas, é vida difícil, mas para a gente é coisa maravilhosa. Paradas olímpicas com o Jefferson, vai, bota a mãozinha no chão. Isso, boa. Aê, cara, voltou. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Aê! Reizinho, cadê o galo? Tá ali. E a galinha? Tá ali. E o pintinho? Tá aqui. Reizinho, cadê o galo? Tá ali. Tá ali, cadê a galinha? Tá ali. Tá ali, cadê o pintinho? Tá aqui. E a galinha? O que todo mundo foi criança, né? Quem nunca foi criança, não sabe o que é circo, né? Você já foi criança, já foi criança, quem não acha de circo? Eu sou um cara muito ignorante, você que não sabe o que é cultura. Isso aí que é cultura. E o futuro aqui nunca envelhece, né?